Tristeza Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Dumbo, cumarts Tie que em busca indigenous delicious utilizado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo 동one Dumbo, cumarts E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, e você completando meu dia Quem será minha semana, minha semana, meu feriado Vermelho controlado, meu desfarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quem será minha semana, minha semana, meu feriado Vermelho controlado, meu desfarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E essa foi mais uma coreografia de Fit Dance Swag O nosso programa de aulas de danças avançadas Pra você que gosta de se desafiar mais dentro da dança E essa foi mais uma coreografia de Fit Dance Swag